O público é todo seu, Jony. Obrigado. Jony Alf. Essa música é linda, hein? Essa música eu adoro, eu amo de paixão. Pai, se a juventude quer sabresa, canta. Ficasse aqui comigo mais um pouco, eu poderia esquecer a dor. De ser tão só, de ser tão só, de ser tão só pra ser um sonho. E aí então, quem sabe alguém chegasse. Buscando um sonho em forma de desejo, de desejo. Felicidade, então, pra nós, seria. E depois que a tarde nos trouxesse a lua. Se o amor chegasse, eu não resistiria. E a madrugada, a calentaria, a nossa paz fica. A brisa fica, pois talvez, quem sabe. Vem, o inesperado, o passo, uma surpresa. Que traga alguém, que queira te escutar. E junto a mim, queira ficar. Vem, junto a mim, queira, queira ficar. Queira ficar, queira ficar. Vem, junto a mim, queira ficar. Música Depois que a tarde nos trouxesse A lua, se o amor chegasse Eu não, não, não existiria E a madrugada calentaria Nossa paz fica A brisa fica, pois talvez Quem sabe O inesperado faz uma surpresa E traga alguém Que queira te escutar E junto a mim E junto a mim Queira ficar Bem junto a mim Queira ficar O inesperado faz uma surpresa E a madrugada calentaria 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 E a madrugada calentaria